Parodianos, parece que quando você pensa que já viu de tudo no blog da extrema esquerda da Globo, eles conseguem se superar. A Globo foi humilhada ao vivo, tentou levantar teorias da conspiração contra Trump, mas levou uma verdade na cara, assista ao vídeo e compartilhe sem dó. A gente sabe da capacidade dos Estados Unidos em criar fatos, apesar de que esses fatos possam custar a vida de pessoas. Tem o caso do Bolsonaro, que é o contrário. O caso do Bolsonaro, a facada ajudou a ele desaparecer. O desastre dele nas intervenções, durante, por exemplo, os debates, ele foi muito favorecido pelo suposto atentado que ele sofreu. Pelo suposto atentado que ele sofreu. Agora, o Donald Trump imagina ele aparecer, inclusive, sem sequer um band-aid na orelha para mostrar que ele é praticamente invencível, ao contrário do outro que diz que é imbranchável. Agora, o que a gente precisa entender, eu acho que a diferença é o espetáculo que consegue ser, de alguma maneira, orquestrado. É impressionante a assertividade das fotografias que saíram. Minha mão tá coçando pra dar os bufetes! O gesto do presidente Donald Trump, a atuação, inclusive, do serviço secreto, é muito estranho que ele está sendo muito questionado na sua atuação, não em ter evitado apenas o atentado, mas sim na forma de retirar o presidente do palco e a proteção que deram. E o espaço, deixaram ele levantar a mão, falar com o público diversas vezes, parar no meio do atentado, no meio do atentado, né, que tinha acabado de acontecer, pra que ele pudesse expressar. E também a atuação, de certa forma, do público no seu entorno. É um teatro perfeito, digamos. Brian, a gente viu que você pediu a palavra, por favor. É, eu acho irresponsável falar desse atentado hoje como se fosse uma armação. Não acho digno de um veículo de qualidade como a Globo News. É quase impossível pensar nisso. Por favor, nem vou entrar nisso. Me surpreende ouvir isso num veículo como a Globo News. Gente, por favor. Não é o dia para fazer isso. Eu acho que é um dia mais para, enfim, para pensar no impacto político. Mas, por favor, não é o dia para esse tipo de especulação ridícula. A Globo não fez patifaria nem canalice. Fez, como sempre, jornalismo, com seriedade e com responsabilidade. A Globo não fez patifaria nem canalice. 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 Obrigado.